Hoje a gente vai fazer aqui uma comparação entre Easy Grip, Chunky e MTB90 Ultra Grip. Qual a melhor dessas duas manoplas e por quê? Bora para o vídeo! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Junior Quadros e como eu disse agora já na intro, a gente vai fazer um vídeo aqui mais curto para eu lhes dizer qual a minha opinião, qual a minha preferência, inclusive entre a nova MTB90 Ultra Grip e a Easy Grip Chunky. Para ti que não conhece, primeiro eu já quero pedir para que tu te inscreva aqui no canal, porque a gente já fez um vídeo mostrando a MTB90 Ultra Light, esta manopla aqui, em comparação com a Easy Grip Extra Chunky e também algumas outras manoplas, porque o foco daquele vídeo era mostrar as diferenças entre manoplas e também te ajudar a escolher a manopla ideal para o tamanho da tua mão. Esse aqui é um vídeo mais opinativo, um vídeo onde eu vou passar a minha experiência com as duas manoplas, porque agora a MTB90 lançou a MTB90 Ultra Grip, que é esta manopla aqui que está aparecendo para vocês, feita no Brasil também, que é basicamente uma versão nacional da já famosa Easy Grip Chunky. Existem algumas diferenças, mas vamos lá. Antes de eu falar a minha opinião, eu vou recapitular rapidamente aqui com vocês quais as características ditas nos próprios sites de cada um, beleza? O site da Easy Grip diz que ela é uma manopla feita totalmente em silicone, ela tem resistência aos raios ultravioleta, ela não esfacela com o tempo, ela tem uma absorção de umidade até que agradável, ela não é porosa e isso então resulta em uma manopla aderente em qualquer arguidão e também que mantém a aderência da tua mão na manopla independente das condições meteorológicas. Além, é claro, de ela também ser uma manopla que absorve as vibrações do terreno por conta do silicone e da forma com que ele é injetado para a execução desta manopla. Isso é o que o site diz e na realidade quase tudo é 100% verdade, exceto alguns parâmetros. Por exemplo, a aderência da mão na manopla independente das condições meteorológicas. Eu sei que existem muitas manoplas. A própria ultralight aqui da MTB90, ela perde um pouco a segurança da mão na manopla quando chove ou se tu segura apenas com a mão quando soa muito porque ela é uma manopla de característica mais lisa. Então sim, existem manoplas que quando chove tu não consegue segurar o guidão com segurança porque realmente fica escorregadio. Na Easy Grip tu tem muito mais aderência, porém não é a mesma aderência de quando tu está usando a manopla em condições secas. Então sim, em um dia ensolarado, por exemplo, tu vai ter muito mais segurança no guidão do que em um dia chuvoso usando a Easy Grip. Tem mais aderência do que a maioria? Sim. Tem a mesma aderência sempre? Não. Quanto à absorção de impactos, etc. Tem muita gente que diz, nossa, eu pedalava aqui com a minha manopla de qualquer outra marca, sentia dormência nas mãos, formigava direto por conta da vibração, não sei o que. Coloquei uma Easy Grip, ela absorve todos os impactos, meu Deus do céu, agora eu não sinto mais nada nas mãos. Isso, na minha experiência de uso, não é verdade, tá? Ela absorve vibrações? Sim. Ela é mágica? Não. Galera, eu tenho certeza absoluta que essa condição de sentir a dormência nas mãos, sentir o formigamento e não sinto mais, está muito mais atrelada ao diâmetro da manopla do que necessariamente a magia de construção dela. Então sim, a Easy Grip é uma excelente manopla, mas provavelmente essa pessoa estava utilizando uma manopla de tamanho errado, talvez inclusive de tamanho e materiais errados, o que aí é um combo para sofrer, né? E agora pegou uma manopla assim boa e também no tamanho correto, o que com certeza vai melhorar bastante a experiência de uso. Eu tenho usado a Easy Grip nesse guidão aqui, Session 200 Fibre de Carbono, que é o meu guidão principal há já bastante tempo e também estou usando então para testar as manoplas da MTB90 que foram mandadas para nós pela própria MTB90, a versão Ultra Grip, neste guidão, meu antigo guidão de Downhill aqui, que foi a única coisa que sobrou de quando eu praticava o esporte. Por que eu coloquei em guidões diferentes e não, né? Troquei, tirei a Easy Grip e coloquei a MTB90 no lugar? Galera, não teve jeito de conseguir tirar a Easy Grip do guidão. Eu acho que a única forma de realmente conseguir remover a manopla do guidão é cortando. O site diz que ela fica 100% aderida, né? E que ela não vai girar em momento algum. E isso é verdade, 100% verdade, porque não teve jeito de fazer essa manopla sair, nem girar, nem nada. Ela cola no guidão como se tivesse colocado, sei lá, uma Super Bonder. Ponto positivo, a MTB90 também apresentou esta questão. Ponto negativo, para tirar a manopla do guidão agora, somente cortando, né? Eu realmente não acredito que seja possível de outra forma. Você vai ter gente dizendo, não, Júnior, coloca ali, enfia desengripante, já espreando e tal. Cara, eu acho que eu gastei meia lata de desengripante em uma manopla apenas, tá? E ela saiu 1cm do guidão. Então, assim, não é para isso, né? E mesmo assim, cara, olha só, ela continua aqui, ó, continua extremamente firme. Dá para ver que eu estou fazendo força com a mão, né? Olha só. Ela não gira, né? Eu não lembro qual que foi, mas independente de qualquer coisa, colou legal. A mesma coisa que a MTB90, olha só, eu seguro aqui, ó, e eu não consigo girar ela. Ela é muito aderida. Então, uma coisa que uma das marcas promete, a outra promete também. A MTB90 não tem tantas características ditas no site, né? Diz apenas ali que é 100% silicone feito aqui no Brasil e que ela tem 30 milímetros de diâmetro, enquanto a EasyGrip tem 32. O comprimento da EasyGrip é de 5 oitavos, dito no site, e o da MTB90 é de 130 milímetros. Colocando as duas aqui juntas, né? Dá para ver que o comprimento das duas é exatamente o mesmo. Então, 5 oitavos equivalem aí a 130 milímetros. E essas ponteirinhas aqui do guidão, né? O acabamento aqui que vocês estão vendo, olha só. Tanto na EasyGrip quanto na MTB90, ambas aí acompanham as ponteiras. Então, tu não precisa comprar a parte, né? O que meio que seria uma sacanagem se tivesse. Enfim, então agora vamos à minha experiência, de fato, de uso com a EasyGrip. A EasyGrip eu estou utilizando há mais tempo do que a MTB90, mas isso não faz com que a minha experiência com a MTB90 tenha sido inferior, insuficiente ou superior do que com a EasyGrip. Com a EasyGrip, eu percebi sim uma pegada mais segura no guidão, uma pegada por vezes até mais confortável. Eu utilizo sempre nos meus pedais luva, exceto quando é um pedal mais urbano ou mais estradão e eu estou com preguiça de colocar. Por quê? Eu não gosto de machucar as mãos, né? Ah, não sei o quê. Se tu cai no asfalto a 30, 4 quilômetros por hora, tu vai destruir a tua mão. Então, em pedal mais de boa, eu evito andar sem luva, mas às vezes acontece de eu andar sem. Em pedal mais pegado, trilha, etc., qualquer coisa do tipo, pedal mais longo, inclusive, eu sempre uso luva. Então, na EasyGrip eu tive experiência tanto de luva quanto sem. Uma característica que eu não tinha e passei a ter há algum tempo é de suar a palma da mão. Antes suava a parte de cima e a palma não. Agora está suando tudo. Então, eu sim fiquei um pouco atento com a questão de utilizar a manopla na EasyGrip sem luva com a mão suada. Fiz aí pedal de duas horas e meia por aí com bastante calor usando a EasyGrip sem luva com a mão suando bastante e ela absorve, sim, parte do suor. A mão continua aderente, mas fica, sim, perigosa. Não é a mesma coisa do que utilizando de luva. Para mim, a combinação da EasyGrip com uma luva, eu uso uma luva da Fox, mas pode ser qualquer uma que tenha o foco em mountain bike, né? Dá uma aderência perfeita e um conforto gostoso na mão também. Quanto à questão, por exemplo, de dormência, formigamento e assim por diante. Aconteceram episódios onde eu tive, sim, formigamento e dormência nas mãos durante o pedal utilizando a EasyGrip. Pedal mais intenso e assim por diante aconteceu de eu ter, sim. Porém, é sempre bom lembrar que eu sou diabético. Então, diabéticos têm... Eu sou diabético há 25 anos. Então, sim, tem uma possibilidade de que a minha circulação que tenha causado, né? Eu tenho já uma circulação mais comprometida, obviamente, né? Principalmente nas extremidades do corpo, pés, mãos e assim por diante, né? Enfim, mais comprometida por conta da doença. Então, isso pode, sim, ter feito com que a experiência de dormência nas mãos tenha sido mais causa da diabetes do que da manopla. Até porque o diâmetro ideal de manopla pra mim, com base naquele vídeo que eu falei pra vocês que a gente já fez aqui, é de 32 milímetros, né? Pra uso de luva. Então, sim, as dimensões da EasyGrip são mais perfeitas pra mim. Uma coisa que me chamou a atenção é que a MTB90, mesmo tendo 30 milímetros de diâmetro, em usos mais extremos também, uso mais casual, uso extremo, longa duração e assim por diante. Inclusive, o maraton da Bike Extreme que a gente fez, que vai sair o vídeo na semana que vem, teve um pedal bem forte, bastante subida. Eu sofri bastante daquele pedal. Eu fiz com a MTB90 Ultra Gripe e eu não tive dormência. Mas, em outros casos, eu tive dormência, sim. Então, eu acredito que seja mais por questão, mais uma vez, do meu físico, da minha saúde, da minha condição, né? Do que necessariamente do diâmetro da manopla. Até porque, de 30 para 32, pode parecer pouco. Na verdade, não é muito, né? A diferença entre milímetros, não é de diâmetro. Mas, pode ser suficiente para te causar um certo incômodo. Para mim, eu acredito que não, porque os episódios que eu tive de dormência com a Easy Gripe aconteceram também com a MTB90. Não foi nem mais, nem menos. Foi praticamente igual. Talvez até mais com a Easy Gripe, por eu estar utilizando ela há muito mais tempo. Mas, se a gente pegar ali uma amostra de uso igual da Easy Gripe do que eu tive com a MTB90, eu posso dizer que tive os mesmos problemas de dormência e formigamento em ambas as manoplas. Porém, muito menos comparado a outras manoplas, né? Como, por exemplo, a própria Ultralight da MTB90, que acontecia um episódio de formigamento com um passar ali de 2 horas e meia, 3 horas de pedal, com uma certa frequência a mais, embora também sejam de 30 milímetros de diâmetro. Então, sim, a forma com que é construída a manopla realmente melhora a absorção de impacto, melhora o conforto, mas não é mágica. Tu vai, sim, sentir a vibração, tu vai, sim, sentir dor no pulso, na mão, tu vai, sim, sentir os efeitos de um pedal de longa duração, independente da tua opção de manopla. A Easy Gripe, ela pesa 60 gramas no próprio site e a MTB90 pesa 55, segundo as próprias informações da MTB90, né? Eu pesei as manoplas, o peso deve ser feito sem os plugs de guidão, porque eu não sei, mas, enfim, é o peso da manopla, né? Então, sei lá, pode ser que tu opte por usar sem o plug, e sim, bate. Deu 56 gramas, então tá dentro da margem de erro. A Easy Gripe, eu pesei, deu 61 gramas, então, basicamente, a mesma diferença de erro pra uma e pra outra. A diferença é porque a Easy Gripe é mais densa, ou mais isso, ou mais aquilo? Não. Basicamente, acredito que a diferença de peso seja exclusivamente por conta da diferença de diâmetro. Afinal de contas, existe mais silicone na Easy Gripe do que na MTB90. O que, falando mais uma vez sobre conforto, sobre pegada, sobre segurança, inclusive no pedal, eu, por vezes, senti a MTB90 melhor do que a Easy Gripe. Então, eu não estou dizendo que a MTB90 é mais confortável, é mais segura, é mais aderente. Não. Eu estou dizendo apenas que, na minha experiência, eu lembro de ter achado a MTB90 em algumas situações mais segura. Provavelmente, por conta do diâmetro dela ser menor, eu consigo fechar mais a mão. Então, a gente consegue ter mais segurança no guidão. Se tu segurar uma lata de Nescau, né, que é bem densa, com a tua mão, tu não vai sentir segurança em aquilo não cair da tua mão ou a tua mão escapar da lata. Se tu segurar o teu guidão sem manopla, tu vai ver que nada tira a tua mão dali, porque a tua mão está muito bem presa. Obviamente, quanto mais a tua mão fecha, menos a tua circulação, menos o teu sangue circula, mais favorável à dormência. Então, para quem tem esses problemas de circulação como eu, é melhor sim uma manopla com o diâmetro um pouco maior, como é o caso aqui, mais uma vez, da Easy Grip. Para quem tem a mão ainda maior, né, se tu fez o vídeo lá, se tu viu o vídeo lá e fez o cálculo, 34, 35, 36 milímetros, nem considera a MTB90, porque realmente 30 milímetros é muito pouco. Então, a Easy Grip é a única manopla que te oferece uma opção, que tem a Extra Chunk, tem a Big Fat, esses nomes assim, que vão aumentando ali os diâmetros dela, né. Então, a Júnior, 35 milímetros, Easy Grip Chunk, que tem 32, ou a MTB90 Ultra Grip, que tem 30? Nenhuma das duas. Pega a Extra Chunk, que tem 34, vai te atender com certeza melhor. Júnior, a MTB90 vai aí produzir uma manopla com um diâmetro maior? Eu conversei com os caras, eles dizem que pretendem sim, no futuro aí, no futuro breve, digamos assim, produzir uma manopla, mas não tem expectativa de quando, mais ou menos como a ProShock, né, que já comunicou que está trabalhando em uma versão boost da suspensão, mas ainda não tem uma data de lançamento, uma breve, nada do tipo. Então, segundo eles sim, pretendem trabalhar em uma versão, outras versões da Ultra Grip, né, com maiores diâmetros, mas ainda não tem previsão. Então, por enquanto, se a tua mão não é tão grande, eu te indico a MTB90. Por quê? A experiência, em resumo aqui, final das duas manoplas, é praticamente a mesma. Sinceramente, galera, hoje, né, eu uso o Easy Grip no meu guidão principal. Eu não vou colocar a MTB90 porque eu não vou cortar a minha Easy Grip estando novinha, né, porque está pouco usada. Mas, se eu fosse comprar uma das duas manoplas, eu comprarei a MTB90. Está falando isso, Júnior, porque a MTB90 te mandou a manopla? Não, eu estou falando isso porque a Easy Grip aqui no mercado nacional custa R$185,00 em média. Algumas mais, outras menos, mas nessa média de R$185,00. A MTB90 custa R$109,90, R$110,00. Então, é uma diferença considerável de uma manopla para outra. Por isso, que como a experiência de uso das duas para mim foi praticamente igual, eu acho que vale a pena sim essa economia de valor. Ah, Júnior, e a questão do diâmetro? Sim, é algo que pode, né, ser um fator decisivo para ti, mas, para mim, mesmo tendo a Easy Grip atendendo melhor o diâmetro, a MTB90 não deixou a desejar. Então, segurança, absorção de umidade, resistência, a firmeza dela no guidão, a porosidade, resistência UV, essa questão de não se esfacelar com o tempo, eu percebo que a MTB90 tem tanta qualidade quanto a Easy Grip em todos estes detalhes. Agora, por fim, né, deve estar se perguntando, tá, Júnior, o que tu vai fazer com essas manoplas aí, com essas duas que tu tem sobrando? Tu vai ficar guardando para quando estragar a tua, tu usar? Poderia, mas não, porque a MTB90 mandou essas manoplas para nós para que a gente desse de alguma forma para vocês que nos assistem aqui, né, que me assistem aqui no Bike Mundo. Então, Júnior, vai fazer sorteio? Não, eu não vou fazer sorteio porque para mim sorteio não tem graça, eu acho que sorteio tu vai lá, bota o teu nome, marca alguém, curte a página e dane-se. Ganhou, ganhou, não ganhou, também não fez nada por isso, né? Então, eu sou muito mais da meritocracia. O que significa isso, né? Ao invés de eu simplesmente te dar essa manopla por tu ter sido sorteado aleatoriamente numa publicação, eu vou te dar se tu merecer. O que significa isso, né? Nada mais, nada menos do que eu irei criar um desafio do Bike Mundo, não sei se será um desafio local aqui com pessoas físicas, por exemplo, com pessoas pessoalmente, né? Chamar, sei lá, 10 pessoas aqui de Tubarão ou da região onde eu moro, lançar um desafio para eles, quem ganhar fica com as manoplas e inclusive também aqui com a luvinha que a MTB90 mandou para nós, né? Esse par aqui é o par nunca usado que vai ser dado e eu tenho um outro também que é muito bacana, eu gostei bastante dessa luva, mas eu posso fazer um vídeo sobre luva no futuro, caso tu queira. Já coloca nos comentários se tu quiser. Mas voltando ao desafio, não sei se vai ser algo mais local ou se será algo nacional, talvez até internacional, né? Criando ali um desafio no Strava e tal e quem liderar esse desafio no final do período hábil, né? De desafio, desafio por 30 dias, quem no final dos 30 dias estiver em primeiro ganha o prêmio principal. Eu não pretendo dar as duas manoplas e a luva para um ganhador, eu pretendo dar uma manopla e a luva para um ganhador e a outra manopla, seja qual for, para o segundo colocado. Porque primeiro, né? Assim eu acho que motiva mais as pessoas a se empenharem, a ganhar, a merecer, digamos assim, esse prêmio, porque aí não é um presente, é um prêmio de verdade. E segundo, porque se tu tem uma bicicleta, tu tem um guidão, tu não vai conseguir usar as duas manoplas. Então, não vejo sentido em te dar as duas manoplas. Eu acho mais fácil de possibilitar escolher uma delas e a luva, porque assim tu ganha o conjunto completo da MTB 90 e o segundo colocado fica com a outra manopla. Inclusive, vai que a Session manda para nós uma mesinha, um canote, qualquer coisa, um par de rodas daqui a pouco, acho que não, mas enfim, para a gente fazer esse tipo de desafio também eu acho que vai ser bacana esse sistema mais meritocrático, porque sorteio, galera, eu acho que já deu uma cansada. Então, é o que eu pretendo fazer, fiquem ligados aqui no Bike Mundo e também, obviamente, no nosso Instagram que já passou aqui na tela e está na descrição do vídeo para te acompanhar certinho e ver se tu vai conseguir participar do desafio ou não. Se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha aqui no meio escrito Bike Mundo para se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado e para ti que quer comprar uma manopla de MTB 90. Seja a UltraGrip, a UltraLight, a outra ala lock-on que eles têm ou a luva deles, o site deles está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Muito obrigado pela tua parceria, a gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.